Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vamos aprender um efeito bem legal no Blender Edição de Vídeo, que é o Zoom In e o Zoom Out. Como que a gente vai aplicar esse efeito? E para começarmos o nosso projeto, na pasta aqui do curso, eu separei uma imagem, que é essa daqui, inclusive esta arte aqui foi feita, é um projeto do Blender, foi feita uma animação, inclusive o jogo, então eu estou utilizando aqui essa arte. Como exemplo, você pode utilizar uma imagem ou um vídeo. Para aplicar o efeito tanto na imagem como no vídeo, o processo é o mesmo. Então, essa aula ensinará como você vai conseguir aplicar o efeito Zoom In, tanto numa imagem, no arquivo de imagem, como no arquivo de vídeo. Inicialmente, vamos usar um exemplo de uma imagem, beleza? Com o Blender aberto, você pode abrir a sua pasta, onde você tem a sua imagem ou seu vídeo, e eu vou somente clicar, arrastar e soltar aqui dentro. Pessoas que ainda não conhecem o Blender, podem achar que certos efeitos de aplicar numa cena, que a gente chama aqui, seja numa imagem, num vídeo ou no próprio áudio, é difícil. E na verdade, não. Todo programa de edição de vídeo profissional, ele tem conceitos, e esses conceitos, basicamente, são aplicados em vários e vários programas que existem. A única diferença entre o Blender e outros programas de edição de vídeo, é a forma que ele faz. Cada programa, sabemos que tem uma interface, tem um estilo, tem uma forma que ele trabalha. E vamos ver como que é simples. Às vezes a gente acha que é difícil, mas na verdade não. Inclusive, essa interface aqui do Blender, você pode até dar uma ajustada. Eu gosto de diminuir um pouco aqui, o que é as propriedades. Se você não vem acompanhando o curso de Blender, eu recomendo que você assista aí a primeira vídeo-aula, ensinando como instalar, as aulas de introdução. E todas as aulas que tenha no curso da comunidade Guarapa, você pode acessar o site oficial www.guarapa.com.br Outra coisa que eu ajusto aqui, é essa parte aqui, que você pode diminuir ou aumentar. Então, essa área aqui que você visualiza a sua imagem ou seu vídeo, você pode usar o scroll do mouse e aproximar. Olha que legal que fica. E você faz os seus ajustes, ó. Eu já fui ensinado no curso que você pode salvar um projeto padrão, por exemplo, para deixar desse estilo. Sempre que você abrir, você continua nesse estilo que você deixou, beleza? Então, aqui embaixo, eu vou dar um zoom aqui, ó. A gente tem essa imagem, né? Eu vou só aumentar um pouco a duração dela, clicando no botão direito e arrastando aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, o que eu fiz? Eu aumentei a duração dessa imagem. Então, quando eu der play aqui embaixo, ó. Ela não vai terminar tão rápido. Isso permite que a gente veja um efeito um pouco melhor. Como que a gente começa? Aí a gente pensa, será que é difícil aplicar esse efeito no Blender? Não. Onde tem essa linha aqui, vertical, posicionado, você clica aqui no comecinho. Observe que essa faixa aqui está selecionada, né? Isso é importante, seja ela de vídeo ou imagem. E você tem aqui embaixo, que o Blender tem opções de idioma. O Blender aqui já está em português. Adicionar. Faixa de efeito. E você tem transformações. Essas transformações que eu vou, que vamos adicionar aqui, né? Ela te dá diversas opções que você pode transformar uma imagem ou vídeo. Inclusive, o zoom in, o zoom out. Você pode até colorizar o seu vídeo. Você pode usar o fade in, fade out. E você pode alterar a opacidade do vídeo. E você pode tirar a cor da imagem do vídeo. Então, aqui é um grande leque de opções. E essas opções, quando você clica aqui, ó. Observe que ele adiciona mais uma faixa. Ele é adicionado aqui para a direita. Então, estão todos aqui, ó. Tá vendo? E onde a gente vai achar aqui, os zoom in, os zoom out. Você desce. Basicamente é isso. Você tem essa opção de escala. Essa escala, que ele vai escalonar, ela pode ser uniforme. Esse escalonar aqui, que é apresentado. Por exemplo, clica aqui, ó. X é horizontal. Se eu colocar 2, opa, coloquei 0. Se eu colocar 2, ele vai esticar o vídeo, o vídeo ou a imagem na horizontal. Se eu colocar 1, é o valor original. Se eu colocar no Y, que é na vertical 2, ó. Ele, ali atrás do tamanho. Basicamente isso. Escalonar, ele vai alterar o tamanho da imagem do vídeo. Seja para horizontal ou para vertical. Para facilitar, para que a imagem ou o vídeo seja escalonado proporcionalmente. Isso quer dizer, que tanto a largura e a altura vai ter uma proporção legal. Você vai manter essa proporção dele. Você coloca aqui, ó. Escaloniforme. Beleza. Isso aqui é opcional. Não é obrigatório. Se você quiser. Agora, quando eu clico aqui, ó. E coloco o valor 2. Ele vai escalonar. Ele vai alterar o tamanho dessa imagem ou desse vídeo proporcionalmente. Isso aqui já foi apresentado nos outros vídeos. Mas, agora vamos aprender um detalhezinho aqui. Que é o quadro chave. E isso já foi ensinado em fade in e fade out. Mas agora será ensinado usar o mesmo quadro chave, mas em outro local. Para aplicar o efeito de zoom in e zoom out. Beleza. Então, aqui eu vou colocar o valor original, que é 1. Vamos começar aqui do 0. Primeiro eu dei uma rápida pincelada do que já foi passado. E agora vamos ao tema da aula. Beleza. Então, o que eu vou fazer? É difícil? Não é? Primeira coisa. Está aqui no começo. Adicionei. Beleza. Eu vou clicar aqui no botão direito. Insiro o quadro chave. Beleza. O que eu faço agora? Eu clico aqui no final. Eu altero o valor. Você quer que seja zoom in. Se for zoom in, isso quer dizer o que? Que o valor aqui é 1. Você tem que aumentar esse valor. Para que no começo ele tenha um zoom original do vídeo. Ou da imagem. E esse zoom vai aproximando. Então, se eu colocar aqui 1.5, por exemplo. E depois que você faz isso, você clica o botão direito. E clica em inserir quadro chave. Você retorna para o começo. Isso aqui agora é só para a gente dar play aqui. E visualizar. E você clica em play. Observe o efeito sendo aplicado. Olha só. Aos poucos, se você for observar. Vai ter um efeito de zoom in. Isso mesmo. Por que? Porque a gente alterou esse valor. No começo era 1. E no final de toda essa faixa aqui. A gente colocou o valor 1.5. Se você quisesse que fosse 1.2. Poderia o valor que você quiser. Então, esse primeiro efeito. Ele vai dando esse zoom in. De uma forma lenta. É devagar. Aos poucos ele vai chegando. Isso foi por causa do valor que a gente colocou. Agora eu vou apertar CTRL Z. E vou desfazer o que eu fiz aqui. E vou retornar no comecinho. Ó. Beleza. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Vamos lá. Ó. Vou desfazendo. Vamos recomeçar agora. Fazer um pouquinho mais rápido. Para você ver como que é prático. Ah. Eu estou digitando o vídeo. E eu quero aplicar vários efeitos de zoom in. E zoom out. Como que eu faço? Adicionar faixa de efeito. É. Transformações. Beleza. Marca aqui o escalo uniforme. Botão direito. Inserir quadro chave. No final. Ah. É zoom out. É zoom out que eu quero. Deixa eu colocar aqui no final certinho. Ah. Então eu vou diminuir o valor. Eu posso diminuir. Eu posso botar 0.5 agora. Por exemplo. Clico no botão direito. Inserir quadro chave. Pronto. Coloco aqui do play. Prático. Ó. Observe que aos poucos. O vídeo. Ou imagem. Dependendo do que você adicionou no seu projeto. Ele vai. Afastando. Nesse valor que a gente colocou. Eu coloquei. O começo é 1. E ele vai diminuindo. Até chegar ao valor 0.5. Então observe que foi aplicado efeito zoom in. Zoom out. Aí você pergunta. Professor. É. Eu quero adicionar uma imagem que tenha esse zoom out. Né. Eu gostei desse efeito. Eu vou. Por exemplo. É. Utilizar no meu projeto. Eu quero utilizar. E eu quero. É. Adicionar mais imagens. Ou vídeos. Que eles ocupem. Né. Que eles. Sejam apresentados. Todos. Eu quero que 4 imagens. É. Tenha esse efeito. Única coisa. Pra você conseguir isso. É você adicionar uma nova imagem. E você adiciona aqui por cima. Então se você quisesse ter 4 imagens com efeitos diferentes. Ou vídeos. Você clicaria aqui. Digamos que isso aqui é outra imagem. Você adiciona aqui. E aqui por cima. Por cima disso aqui tem outra imagem. Única coisa que você vai fazer. É ajustar de acordo com o seu projeto. É. Existe. A opção de. Inserir mais de um quadro chave. Então isso aí é um pouquinho mais avançado. Isso aí normalmente. Quem quer aplicar o efeito zoom in. Zoom out. É. Numa mesma faixa. Ele tem diferentes valores. Que ele pode aproximar. Como foi apresentado aqui ó. Que ele pode ir. Aproximando. Ou afastando. Mas. Pode ter os dois efeitos. Na mesma faixa. Única diferença. É que você vai. Adicionar mais quadros chaves. Porque você pode adicionar quanto você quiser. Você quer adicionar 10 quadros chaves. Beleza. Você pode adicionar. Única coisa que você vai fazer. É. Em partes. Nesse vídeo né. Aqui você no começo. Insere um quadro chave. Aqui insere outro. Aí depois afasta um pouquinho. Aqui a faixa. Insere outro quadro chave. E assim por diante. Então isso é possível. Para que eu mostre de uma forma simples. Como é possível fazer isso. É. Isso será abordado em outra videoaula. O objetivo dessa videoaula. É abordar. É. O efeito zoom in. E zoom out. E como é fácil. Aplicar esse efeito no blender. Nas próximas videoaulas. É. Que recomendo que você continue acompanhando. Para você. É. Conhecer mais do potencial do blender. Aqui na opção de edição de vídeo. É. Será abordado mais detalhadamente. Sobre. É. O mesmo. Esse efeito. Zoom in. Visual out. E aí.